E aí, Manos, beleza? Daqui em que eu falo o Facundo Mais Maís aqui, e bem-vindo a mais um vídeo do InfoSpeed. Dessa vez, qual que foi a parada? Como no último vídeo a gente fez, eu perdi, o que que eu perdi? Eu perdi, eu perdi uma server, eu segui o Google de distribuição nova. Aí qual que é a parada? Deixa eu voltar aqui. Eu não consegui recuperar o Supra não, aí consegui foi esse negócio aqui que é o Mazda R18. Então bora lá. A gente tinha terminado no Ming, né? Tinha passado aqui um QS, agora tá no Ming. Eu dei uma modificada no carro, que eu nem sabia, nem me lembrava, que dava pra você mexer na perfumação dele, na altura, na freiação, no nitro, no turbo, no turbo. Aí deu uma pequena mexida nele. Aumentei a altura dele pra não ter mais aderência nas curvas, uma curva mais limpa, mexendo no nitro, pra não ter mais velocidade, mais potência ali. Isso não me fecha, menino. Ah, batinho. Então bora lá. Cara, os caras cada vez me mandam a cada carro pior, eu tô com esse carro merda. Eu vou ver se eu pego... Não me fecha, que sacanagem, hein? Puta sacanagem. Eu vou ver se eu pego um carro bom. Eu vou ver se eu pego um carro do Ming nesse aqui, a gente fica com ele. Mais fácil, né? Aí eu tô no m4 com esse carro, de polícia. Que delícia de curva aí que esse carro faz agora. Não! Nossa, quase que eu entro... Nossa, tudo pronto. Perdi. Muito dificilmente eu pego esse carro na rede. Ah, meu Deus do céu... Nossa, que vergonha, hein? Não, não. Calma aí, galera. Se a gente reinicia essa corrida, eu só coloco o final. Até lá. Então... A gente já ganhei, né? Qual que era parada? Tava falando no save. Perdi meu save e não consegui recuperar. Qual que era outra parte? Ah tá, essa é a quarta vez que eu não grava esse vídeo. Que duas vezes deu bug. A terceira eu escolhi sem querer. Então... Eu estou um pouco bolado. Deixa eu fazer esse drag aqui. Eu estou boladaço com esse negócio aqui. Mais uma tentativa. Deixa eu passar o vídeo de 100 minutos por aqui. Tem que passar o vídeo lá, hein? Tem que passar o vídeo lá, hein? Pronto, 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 pronto. Pronto, pronto, pronto. Que fácil. Qual que era o tratinho que eu tinha feito? Tanto mais que tinha, era muito curtinho. Isso aqui também é muito curtinho. Isso aqui dá pra fazer. Só se eu te correr com a gente, quem faz é ver, né? Cara, eu estou errando demais. Eu devia ter aquecido um pouco, né? Tem um carro lá. Tem um golfinho. Tem um golfinho lá. Corre mais que todo mundo. Um cabinho. Um golfinho desse. Sem uma modificação, aparentemente. Corre mais que todo mundo. Esse negócio ficou fora, né? Fazer uma Ferrari. Fica decalado agora, velho. Meu Deus do céu. Não, calma aí, amigo. A gente passa por fora. A gente passa aqui pelo outro lado, certo? Que aí não tem a... Ah, tem um carro, sei lá o quê. Entendeu? A gente só arreta maior. Sai na frente, hein? Que eu tenho que frear. E aí, eu creio aqui também. Entra por aqui, ó. E isso, não pula. Boa! Bonita! Linda! Muito linda. Isso aqui é a terceira, ou é a quarta que eu já faço? Acho que é a terceira. Tô muito perdido, acho que é a terceira mesmo Nossa, eu não vou atingir em nenhum lugar, tá de boa aí Aí pronto Pra falar disso tudo, tá Pode me ajudar, tô com quatro Mostra Três Máximo, mínimo Isso aqui curtinha Isso aqui curtinha, já tinha feito também curtinha Dá pra fazer de boa Knockout Caralho, ele só tem carro Nem Não, fecha não, só não fecha Se não fechar, ele tá de boa Olha lá, tenta entrar por dentro se fudendo Tão de otário Vambora Nossa, quase que eu bato Tá correndo também quando tá fazendo com o negócio de chegar até aqui Tá sendo retardado Correndo, meu Deus do céu Ah é, agora porque eu tô assistindo um jogo da SK contra a G2 A SK levou uma surra Ainda bem que ele deu uma surra na VPO ontem, né Hoje ele deu uma surra Leu uma surra na VPO ontem, eu achei que ele deu uma surra na G2 Tudo bem que a G2 é uma super equipe, né Mas a VPO também é boa Ah, essas músicas aí falando, não posso ficar falando, não tem que ficar falando, né Quis aparecer mais com mais 30 segundos, como foi no último vídeo que eu coloquei ofacity multiplicando também não é legal tomar Flay, não é legal, não é muito legal, é feio tomar Flay, é horrível então eu tenho que ficar falando nada do capeta, mas eu tenho que trocar ele um Tanner, eu não gosto muito do Tanner eu tenho mais de sóticos, sóticos, mas sim, mas que massa não tem massa no tempo alto, só tem um Camaro, mas o Camaro não aparece na campanha ah, não, não, fale merda é que é um nome, um Mustang, é um maço, não é? é que é um maço, um Mustang eu vou bater, não vou achinar eu vou tirar agora, essas músicas são muito boas do jogo velho, são espetaculares essas músicas eu já ganhei essa aqui, já ganhei Ah! Quantos que eu vou achar? São quatro assim? Eu acho que são quatro, hein? Vamos lá. Uma, duas... Eu só fiz... Eu só fiz de embaixo. Ah... Nossa, essa aqui é curtinha? Essa aqui é mais curta. Essa aqui é curtinha, hein? Dá pra fazer isso aí de boa. Deixa coçar a cabeça. Ah, tá coçando. Vou tomar mais depois de gravar esses vídeos. O meu Mazda RG-18 arrebenta. Eu estava pensando em fazer o último chefão todo, o Raison, com um carro merda sem nitro. E é isso que eu vou fazer. Com certeza. Nossa, eu tive que ter felicidade assim. E o lado é feio. Ah, essa fase também tinha feito. Não me fecha, viagem. O cara foi me seguir se fodeu. Se fodeu, se fodeu. Essa foi seu. Pronto. Agora sai voando. Isso, bonito. Sai voando de bico ainda. É mesmo que com a altura ele faz isso, né? Ele não sai voando pra cima não. Não é nem de bico. Meu Deus do céu. Que porno. Com certeza fui passado. Tem um carro na minha frente. Agora fica vendo. Tem a pista livre agora. Esse carro que spawna do nada. Beleza. Beleza. Não. Beleza. Não. Só não me fecha, viagem. Só não me fecha. Só não me fecha. Só não vai tentar me empurrar aí. Que aí fica feio pra todo mundo. Ah, tô 5 km na frente. Então a cidade de boa. Só não só o nitro aqui. E recarregar no nitro. Tá aí. R$160,00 pra forçar, hein? É pra passar de boa, R$160,00. E aí. Eu vou lá pra ganhar. Só jogar na primeira hora. Quando eu tinha feito 1.500, velho. Eu tô com 1.305, né? Eu tô com 1.305, né? Eu tô com 1.305. Eu tô com 1.305. Eu tô com 1.305, falta mais 2. Eu tinha feito mais qual? Eu tinha feito isso aqui? Eu não tinha feito com certeza. Eu não tinha feito algum desses aqui, ó. Eu tinha feito isso aqui. Olha isso aqui. Eu não tinha feito isso aqui. Qual é o outro? É a mesma coisa que o outro que eu tinha feito? Eu fizemos com o máximo. Eu tinha feito isso aqui, não. Calma aí. Não, não. Ainda é a mesma coisa que eu tinha feito. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Esse aqui. Vamos fazer isso aqui. Mais fácil, né? Aí fica suça. Ficar discutindo com o que ela faz aí fica feio. Só não me bate. Só não me bate. Só não me bate. Só não me bate, viado. Ó, meu Deus do céu. Você não sabe virar não? Socorro. Eu tenho certeza que eu vou perder aí nessa pista aqui. Eu não sei fazer essa curva aqui não. Todo mundo vai me passar. Eu acho que vai ser tão bonito essa curva, né, velho? Olha isso. Olha isso. Eu não queria dizer que a gente faça essa pista que eu tinha feito, hein? Por quê? Parabéns, Facundo. Ah, não. Olha isso, velho. Sendo que esses dois carros passam por um lugar aqui, ó. Que pista merda, velho. Nossa, o que foi a bilhete dele, hein? Parabéns, Facundo. Ah, não. Calma aí. Calma aí. Se não eu ia sair voando, eu ia bater. Vou botar aqui, hein? O que é isso? O que é isso? Não tá, né, velho? Opa, no mesmo lugar que ele, vai parecer um carro, tá? Milagre que não! Sempre aparece um monte de carro do nada Esses jogos quebrados, essa não tem isso mesmo Ganha tempo aqui, né, velho Nossa, mas que corno, velho, se eu for frear, por quê? Aí que bato, aí ele me passa, ó que beleza Tu vê que eu fui frear depois, né, pois saiu ele e fui frear depois Come on, come on, come on O que é ganado esse jeito, não? Tô tentando repetir essa corrida, não Tinha o guardará, hein, velho Eu sou lixo, eu sou lixo, eu sou lixo, eu admito Eu saí todo nitro, eu saí todo o negócio e parou o tempo, foda-se Eu sou lixo mesmo Pronto, 4 minutos e muito Então bora fazer mais uma aqui Máximo, acho que tinha feito isso aqui Hummm São um, dois, três, quatro, são cinco, vamos fazer isso aqui Isso aqui dá Não, começa do outro, começa desse lado, começa a começar do outro Olha, 45 segundos pra chegar no ponto lá Cara, ele sofre pra subir na quinta, na sexta Olha isso, olha isso Na quinta agora caiu meio a boca, sube mais rápido Mas na sexta, não sei se agora se eu modifiquei, né, que coloquei outro motor Mas na sexta, ele sofria, velho Olha lá, olha lá Ele sofria, antigamente passou ele Fikashi cortando um tiro, horrores Ô louco Eles tão me apressando Eles tão me apressando Trinta segundos Depresenta e vinte Depresenta e vinte Depresenta e vinte Ah, vai ci Hurry, 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 hurry Vamos, mach quatro segundos coche Que sacanagem, hein Sacanagem, hein Sacanagem da que a gente não gosta, velho Sacanagem daqueles, velho Sacanagem daqueles, velho Que os funcionários votam Achei que ia continuar reto Doem que eu não vi a pista Nossa Nossa, que idade de boa Quarenta, 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 cinco Quarenta, quarenta Quarenta, 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 quarenta e quarenta Digo, corretor Aí um dos três aspectos Que tivesse tido Que tivesse tido Que tivesse tido Que tivesse tido Eu vou por aqui mesmo, foda-se. Tudo bem que eu não vou conseguir fazer a menos de 200. Como se eu fosse a 220 mais ou menos, mas tá de novo. Essa metade dele é 300. Subiu por cima, né? Subiu por baixo e tá aí. Ah, isso. Ah, deu de boa. Ô galera, um vídeo é esse. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. Pronto, né? É isso mesmo, né? É isso aí. Então o vídeo é esse. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. Tudo de bom sempre. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.